O conselho de um velho para outros velhos que estão no canal Preste atenção, meus amigos Isso que você dá tanto valor Seus equipamentos valvulados Mesmo que não sejam valvulados, antigos e preciosos Que você tem e guarda com tanto carinho Isso, de repente, tem valor para você Mas pode não ter valor para mais ninguém Na eventualidade da sua morte Isso aí pode ser vendido a qualquer preço A sua família pode querer simplesmente se livrar dessas coisas que remetem a você Para não ficar com essa saudade de você Então eu acho que você deve tomar alguns tipos de providências Enquanto está vivo, enquanto tem disposição para tal Para dizer o que deve ser feito com essas coisas que você dá tanto valor E que tem muito valor E que só você sabe o valor que tem Antes que aconteça Algo que é decorrente natural das pessoas, que é a morte Eu tenho muitos amigos Muitos amigos já de idade, assim como eu E que possuem equipamentos preciosos E que possuem equipamentos valvulados Eu tenho que dizer essas coisas para vocês Olha gente, depois que vocês morrem para sua família Isso aí não vale nada Isso aí só tem valor quando você está na sua sala e curtindo, passando flanelinha Nesse seu som Quem é precioso é você Quando essas coisas, você foi embora Essas coisas não tem mais valor Muito pelo contrário Eles vão querer se livrar disso o mais rápido possível Vão chamar alguém E que vai dizer assim Ah dona, eu tomo a Kombi Eu estacionei a Kombi Mas pode ser multado a Kombi ali fora Eu pago dois reais por quilo Eu compro um quilo O que é esse negócio? É várvula? Isso aí, o que é várvula? Esse negócio aí Eu não conheço, senhora Isso aí parece várvula Várvula de privada? Não, esse negócio aí É uma lâmpada grande É isso, senhora? O que é isso aí? Esse negócio aí Isso acende? É luz? É lãspeda? Olha, meu amigo As pessoas que eu não entendo Não dão valor nenhum Mesmo gente que entende como eu Não dá o valor, por exemplo, para a válvula Que vocês, amigos das válvulas, dão E eu não quero nem saber do aparelho válvulado Se você me der um de presente Ou se eu adquiri um Só para me lembrar como é que era o som da válvula Que eu ouvia na minha infância Eu vou ouvir o grito um pouco Vou comparar com o transistor Fazer uns vídeos para lá e para cá E depois eu vou ficar olhando para aquilo E fazendo o que é muito comum em mim Na época que havia som com pilha Eu não conseguia ouvir a música direito Eu estava sempre angustiado Gastando a pilha A pilha vai acabar Aquela agonia De que o negócio vai gastando Válvula Ela vai gastando Ela vai ficando fraca Se custa caro para cacete Você tem que ter um estoque dessa porra de reserva É ruim você encontrar Um fornecedor que te deu a válvula decente O preço vai lá na China De caro Absurdamente caro Você para ter certeza das coisas Tem que ter um aparelho testador de válvulas Para você saber se as suas válvulas estão em boas condições de emissão Ou não Meu amigo Isso é uma confusão Isso esquenta para caramba Gasta uma energia Do quinto dos infernos Eu por exemplo Moro aqui a 30 graus A temperatura Média 29 graus Aqui em Recife Quase que o ano todo Fica perto de 29 Às vezes refresca um pouquinho de noite Mas é quase sempre 29 Mesmo na época do inverno Cai de 29 para 27 Quer dizer 27, 28, 29, 30 27, 28, 29, 30 O ano todo Bota uma porra do negócio Eu vou lá no cômodo meu Eu vou ficar assado Eu vou cozinhar com um negócio desse Aí vou ter que obrigado a usar ar-condicionado Aí fica o barulho do ar-condicionado Eu vou ouvir música Junto com o barulho de ventilador E de ar-condicionado Tem condições Quer dizer Mesmo eu que sou o cara que entendo Não ia dar muito valor a válvulas Então você repara meus amigos válvulas Vocês morreram Os filhos de vocês Vão querer se livrar A dor vai ser tão grande Aconteceu comigo Quando morreu minha mãe Fui eu e meus irmãos para o apartamento A gente estava tão entristecido Que nós entregamos o apartamento inteiro Para a igreja ir lá e tirar tudo que tinha de dentro Gente, a casa tinha muito valor Tinha geladeira estrangeira Bela máquina de lavar Tinha forno de micro-ondas Batedeiras Olha, era casa de bastante luxo Móveis embutidos na parede Com mármore e painéis Feitos na China Com pinturas em alto relevo De chineses pescando no lago Biombo chineses Biombo é um separador de ambiente São três portas Como se fossem três portas Com articulação Que você separa dois ambientes Biombo chineses Espetaculares, cara Aquilo tudo com o revestimento de Não me lembro como é o nome que se dava Uma espécie, um tipo de verniz Porra, um brilho Um negócio perfeito, sabe? Parecendo piano Parecendo aquela pintura do piano Preto do piano E aqueles desenhos dourados e marrons Dos chineses Tapeçarias de tia Sofás igleses Aparelhagens de som que tinha em casa Principalmente bebidas Um bar cheio de bebidas caras E um armário enfiado na parede Cheio de prataria Talheres de prata E cristais Cristais de bico de jaca Cristais da boemia Todos os tipos de cristais Copos de cristais Jarras de cristais Cálices de cristal Olha, tudo que você pode imaginar Que se usava de cristal Minha mãe tinha E tudo caro Tudo coisa importada Tudo coisa da Europa Tinha um abajur Um abajur Não se chama abajur Não, é um lustre De pingente de cristal E dourado Ele é dourado Metal dourado Com pingente de cristal Caríssimos, cara Tipo esses lustres Que você tem em hotel De luxo De hotel de 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 grau 5, né Hotel Hotel de luz Nós entregamos tudo Eu peguei só Um isqueiro Isqueiro não É isqueiro Isqueiro, é Um isqueiro do pão De ouro Que minha mãe me prestava Para eu tirar onda Com as namoradas Era um isqueiro Que era banhado em ouro Meu irmão pegou um relógio Que pertencia ao bisavô Que era desse relógio Com corrente de ouro E Feito de ouro O relógio Era feito de ouro Daquele tipo de relógio De bolso Que se usava Nos antepassados Avô do avô da gente No bolso Preso no cinto E eu estava ali no bolso Olha, nós entregamos tudo Não ficamos com absolutamente nada Parecia Parede de condicionador De ar Camas espetaculares Olha Parede com espelhos de cristal Entregamos tudo A gente não quer Não dar valor a nada Porque o valor Que existe Está nas pessoas Que estão lá Das familiares Então você Que tem esse equipamento De todos No evento de sua morte O tudo pode virar Lixo para os outros Eles vão tirar tudo Dali Provavelmente Se morarem na mesma casa Que estiverem morando na casa Aquela sua sala de som Vai ser modificada Vai ser pintada De outra cor Vai se abrir uma parede Eles vão querer modificar Para não ficar lembrando Tanto de você Porque vai ser uma lembrança Doída Vai ser uma lembrança doída Aí você vê O valor Que as coisas As coisas Não tem valor nenhum O valor existe Das pessoas Que usam aquelas coisas O valor está Nessa Nas pessoas As coisas São simplesmente coisas E que tem valor E que tem valor para um Não tem valor para outro Tem um que entende Outro que não entende nada Eu mesmo que entendo Não daria muito valor Um alto-falante Por exemplo Pegar esses alto-falantes Magníficos Que você vai comprar Vai pagar 50 mil reais Que era o alto-falante Jensen Era o FBL Não sei o que lá De 1922 O alto-falante Tem o melhor som do mundo Com 15 polegadas Eu ia olhar o imã dele Ima de 5 10 watts Eu disse Por que eu quero isso Eu vou ligar O meu aplicador De 100 Ele vai torrar Esse alto-falante Eu vou ter que ficar Controlando o volume Com medo De queimar o alto-falante Quer dizer Eu mesmo Não daria O devido valor Peguem essas coisas De vocês E façam vídeos Escrevam Do valor que tem E principalmente Digam As pessoas Que podem vir A comprar Ou a ficar No caso de presentes Pessoas que vão Dar valor Velhos como vocês Que entendem Ou jovens Que se envolvam Com eletrônica de áudio Com os volvulados Ou com seus Obficadores antigos Que vão dar valor A esse material Para que No caso No evento Da sua morte Isso caia em mãos De pessoas Que entendam Que não apareça O Zé da Kombi Que chega lá E diz Oh meu Combo Por que no céu Agora Esse negócio aí Quando a gente jogar Isso na Kombi Vai quebrar tudo Tem problema Quebrar isso aí Algum problema Perde valor Se quebrar Essas lâmpadas Que tem Isso aí Isso é lâmpada 110 Isso é lâmpada 110 Está me entendendo É o Zé da Kombi Entendeu É o Zé da Kombi Lá do É lá do Quarteirão da Inhoca Entendeu Ele vai Lá do quarteirão da Inhoca Passar a piroca Em você Está entendendo Nos seus familiares Ele é o O Zé da Inhoca É aquele que vai Te passar a piroca Está entendendo Prepara isso aí A descrição Dos seus aparelhos bons E Dá nome das pessoas No caso Do seu falecimento Para serem contactados Para comprarem Ou mesmo Se for o caso Que seja doação Para que isso não acabe No Zé da Piroca Entendeu No Zé da Inhoca Lá da curva da Inhoca O homem que vai passar A piroca Um abraço Para todos vocês Tchau Vamos lá.